Sinoe está em Francisco Beltrão há duas semanas e nos últimos dias passou a ter contato com os jogadores do elenco do Cressol Marreco. Desde o ano passado, o atleta que está vinculado ao Nagoya Oceans do Japão tenta a liberação do clube para acertar com a equipe beltronense. Com 32 anos, Sinoe é um dos jogadores mais vencedores do futsal e em seu currículo coleciona títulos da Liga Nacional Libertadores Mundial de Clubes por Carlos Barbosa e Inteli, além de ter marcado mais de 50 gols pela seleção brasileira. Para contar com o jogador, o Marreco terá de pagar a multa recisória com a equipe japonesa, o que segundo a diretoria beltronense já foi feito esta semana. Resta agora aguardar a documentação necessária para contratar o atleta e incluí-lo no elenco que se prepara para a disputa da Liga Nacional e da Série Ouro do Campeonato Paranaense.